Cara, eu não sei vocês, mas eu preciso dizer que estou chocada com o fato de estarmos em dezembro e termos chegado ao nosso penúltimo, ou melhor, último, favoritos, né? Perfumes favoritos do mês, favoritos de novembro. Gente, 2023 acabou! 2024 tá aí! E eu quero saber logo de você. Você fez a sua listinha com os penúltimos cheirosos favoritos? Conta pra mim, porque aquela história, dica boa é dica compartilhada. E sem mais delongas, bora lá pros meus perfumes favoritos de novembro? Aqueles que receberam muitos elogios e fizeram meu coração bater mais forte? Bora! Vou logo pedindo desculpas pelo barulho de fundo, porque calor tá reinando, gente. São 7 horas da manhã e eu já tô aqui, ó, pingando há horas. Então, tá com barulho de ventilador aí no fundo, a gente vai ter que viver com isso até março, né? Que é quando o outono chega. Então, relevem, por favor, tá? Bom, primeiro perfume que eu amei usar em novembro e receber muitos elogios foi nada mais, nada menos do que Sakura no Ki da The Body Shop. Perfume que, infelizmente, tá descontinuado. Ele só tem agora na versão... Body Splash, perdão. De tomar um pouquinho, né? Só tá na versão Body Splash. Que eu não sei se o cheiro é mais pra vibe desse daqui ou pra vibe do Sakura no Ki original. Que era da Emporio Barçó, que eu amo. Que era aquela flor de cerejeira levemente atalcada e tal. Mas eu também gosto desse novo Sakura no Ki, porque ele tem uma proposta mais fresca, assim. O floral com um toque levemente frutado, bem, 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 bem leve, porque não sou a pessoa que gosta de perfumes frutados. E aí, esses dias de calor, gente, ele tem sido um dos meus aliados. Tenho gostado muito de usar essa fragrância fresquinha, levinha, alegre, com uma energia muito, 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 muito boa. Então, foi um dos meus favoritos elogiados, assim. E é interessante quando você usa um perfume que não existe mais, que as pessoas perguntam e aí você fica basicamente com todo prazer de dizer, mas ao mesmo tempo com a vergonha, porque é um exclusivo quase, né? Outro exclusivo que eu usei foi já pra dormir. E é um perfume que ele é uma das nossas marcas registradas desse canal. Se você chegou aqui agora, nesse último mês, não sabe. A gente, ao longo dos anos, vai sempre separando um ou outro perfume pra ser a nossa aceita. E dentro disso tem vários que viraram marca registrada aqui do canal, que as pessoas conheceram de tanto eu falar. E um desses perfumes é nada mais, nada menos do que flor de lavanda da Febo. Inclusive, esse foi um perfume sucesso de Black Friday 2018, 2019. Infelizmente, ele tá descontinuado, porque foi parte de uma coleção especial que a Febo fez em comemoração aos 200 anos, né? Acho que é 200 anos, 100 anos, sei lá, que eles trabalham com lavanda, ou que a lavanda começou a ser trabalhada aqui no Brasil. Uma história assim. Tem um vídeo da época de quando eu comprei ele. Então, se você quiser assistir, vê esse em um box, talvez eu explico melhor. Eu vou deixar aqui em cima. E é uma das minhas lavandas favoritas da vida. Se você também não sabe, eu até um ano e meio, dois anos atrás, eu só, assim, era louca por lavanda. Lavanda era, assim, Deus no céu, lavanda na terra. Fiz um hiato de um ano quase, sem comprar perfumes novos de lavanda e tal. Curtindo e comecei a gostar de outras notas e fui desgostando de algumas coisas que eu tinha. Mas o flor de lavanda ainda figura ali como um dos meus favoritos, principalmente pra usar pra relaxar, pra dormir. É uma fragrância delicada, é uma fragrância muito gostosa. E esse daqui é um daqueles perfumes que se você algum dia na sua vida disse eu não gosto de perfumes de lavanda, não gosto de lavanda, eu tenho certeza que se você conhecesse ia abraçar, chamar de meu bem. Porque é aquela história. Não é que você não gosta de lavanda, que você ainda não encontrou qual é o seu perfil de lavanda e qual a lavanda pra você. Porque existe perfumes com lavanda pra todos os gostos, tá? Fica ligada aí. E é uma que eu amo, assim, uma inclusive é um frasco todo especial, todo gravado, tem meus arrobas todos, várias frases, assim, super lindas. Então, amo. Inclusive, eu acho que esse tá sendo um favorito das lavandas. Não sei se porque estava com saudade desses perfumes, ou se porque eu precisava me acalmar e meu subconsciente disse, use lavanda lá, né? Não sei, não sei. Ah, mas aproveitando o momento, você que tá aí, não esquece daqueles 3, 6, tá? Curtir, comentar e compartilhar, isso ajuda muito o canal, ajuda o seu YouTube a te ajudar, porque assim ele entende que você gosta de vídeos dos perfumes, que você gosta dos vídeos daqui do canal, então, quando você se inscreve e ativa as notificações, ele te avisa. Olha, sabe, ela postou um vídeo novo, tem um conteúdo na comunidade, vem conferir, tá? Então, curte, comenta, compartilha, me conta aí quais foram também os seus perfumes favoritos. Eu disse pra vocês que esse foi um mês de lavanda, né? Pois bem, mais uma lavanda aí, essa daqui é a minha lavanda mora, magnânica, que muita gente reclama, mas, preciso dizer que muita gente reclama dele, mas são essas mesmas pessoas que eu estou vendo pagando pau ali pra quem? Burberry goodness. Burberry goodness, porque Burberry goodness tem a saída de Mon Guerlain, claro, ele evolui, não é um dupe do Mon Guerlain, dupe, dupe, mas ele tem ali uma saída que lembra bastante a base de Mon Guerlain, aquela tria de lavanda bergamota e baunilha, depois, claro, Mon Guerlain ganha o sândalo, ganha outros ares, ali fica mais composto e com a cobertura, claro, do Guerlainade de Guerlain, que é uma molécula específica de Guerlain que identifica todos os seus perfumes, então você pode, essa história é muito legal, se você não sabe, fique sabendo. Também, que aqui esse canal também é cheio de curiosidades e histórias, Guerlain desenvolveu uma nota específica para seus perfumes, então todos os perfumes de Guerlain tem essa molécula que é o Guerlainade, que é o DNA de Guerlain, que faz com que, se você compre um inspirado ainda assim, você vai sentir que falta alguma coisa, então os inspirados de perfumes de Guerlain nunca são 100% parecidos, bem que nenhum inspirado é 100%, mas não chega nem nos 80%, gente, é muito louco. E o Mon Guerlain é um perfume que eu tenho gostado muito de usar nas minhas noites, assim, de mini-deusa, sabe? Aquele diazinho que eu tô um pouco mais estressada e que eu acho que eu mereço, um mimo extra, eu gosto de tomar um banho bem gostoso e vim com ele. Esse mês eu usei tanto pra dormir quanto pra sair, recebi também muitos elogios, nossa, que cheiro gostoso, nossa, eu sou vontade de dar um abraço, esse cheiro, né, tão gostoso, é porque ele tem esse cheiro de abraço, ele pede, assim, e aí foi um dos meus super favoritinhos da vida, inclusive até quase cogetei comprar um backup na Black Friday, mas aí bateu os 5 minutos de sanidade, de loucura, e eu falei, não, vamos comprar outra coisa, que vocês vão ver em breve, e aí foi isso aí. Seguindo também na vibe dos frescos e dos perfumes que estavam um pouquinho ali quietos, eu usei um perfume que eu comprei na Black Friday de 2017, me deu uma certa dor de cabeça, foi, assim, uma Black Friday que eu fiquei com muita raiva da época Cosmetics e da Total Express, que eu comprei bem antes pra justamente chegar e não chegou, acontece, que é o Daisy Daisy da Monoteme, eu comprei inclusive porque eu tava num período de curadoria de novas marcas, e a Monoteme tava acabando de chegar no Brasil, a marca italiana e tal, então eu queria experimentar com isso aí, comprei as suas duas fragrâncias, referência, que era esse daqui, o Daisy Daisy e o Vanilla, alguma coisa lá, que eu nem lembro mais porque eu já desapeguei, desapego logo esqueço. E o Daisy Daisy, gente, Daisy Margarida, né, é aquele floral almiscarado, amadeirado, gostoso, leve, fresco, perfeito pra esse mormaço, pra esse calor infernal que tá fazendo, esse prelúdio de apocalipse com o inferno, e eu usei também bastante esse mês porque justamente tá fazendo muito calor aqui em Salvador. A gente não tem nem mais, assim, ideias do que fazer com cabelo, de que roupa usar e perfume, então piorou. Então eu usei ele, gostei bastante, é um perfume que eu recomendo. Vira e mexe ele tá entrando em desconto, então é um daqueles que vale a pena você dar uma chance aí, pegar numa promoção boa. Por quê? Porque em preço cheio eu acho que não vale a pena, porque ele é muito caro, pra a configuração dele. Não é um perfume que se você é apegada a desempenho de perfume que dura tipo 12, 13 horas, você vai ficar carente disso, porque não é o perfil dele, até mesmo pelas notas que compõem aqui, então eu acho que vale mais pegar em promoção, e é um daqueles, assim, que não faz feio não, tá? E pra fechar os meus favoritos, disse pra vocês, né? Lavanda reinando. Lavanda reinando, esse é sinal de que eu fiz o quê? Peguei mais um dos meus monguelãs pra usar, porque sim, tem todos os monguelãs brasileiros, que vivem no Brasil aqui, tem. Louca do monguelã. E aí eu usei o Bloom of Roses, EDP, é um perfume que eu adoro, inclusive eu fiz muito fogo aí na semana de Black Friday, na semana passada, pra galera comprar esse perfume, porque é um daqueles perfumes que ele tem uma sensualidade muito natural, não é aquele perfume que tem uma sensualidade apelativa, sabe? Olha pra mim, eu sou sensual, eu sou gostosa. Não, não é a vibe dele. É uma sensualidade elegante que exala de dentro pra fora, é um perfume que pra mim também, ele é extremamente empoderado, é um perfume que ele fala muito sobre equidade, de você falar no mesmo tom, tá ali, sabe? É um perfume que eu acho que realmente ele traduz isso, de sucesso, de dizer que sucesso é pra todos, que as mulheres também devem, podem e merecem ocupar seus lugares de direito, porque nós estamos ali nos esforçando. Então esse é um perfume que faz uma ódio à feminilidade de uma forma que eu acho incrível e que só o grande mestre, Thierry Wasser, conseguiria traduzir. Aqui você tem a lavanda com a presença um pouco menor e ela dando corpo e apoio pra rosa, pra rosa se sobressair. É um floral com rosas, rosas e lavanda trazendo aquele toque que às vezes você acha que ele é um pouquinho mais presente, abafado, mais marcante, mas aí ele suaviza. É um perfume que é muito legal e acho que é uma ótima fragrância pra quem aí tá começando a fazer a sua introdução no mundo das rosas, tá? Mongelan Blum of Rose, EDP. E é isso, gente. Essas foram os meus perfumes elogiados, amados e super favoritos de novembro. E eu tô dizendo pra vocês que tão muito curiosa pra saber o que é que vem aí em dezembro, tá? Dezembro tá começando, já tô ansiosa pra saber quais serão os meus favoritos, mas só lá em janeiro, né, que já tá quase aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos em breve em mais um vídeo aqui neste canal, a partir das 7h30 da manhã, toda segunda, quarta e sexta. Comenta aqui nos comentários aqui embaixo quais foram os seus perfumes favoritos, elogiados desse mês, que eu quero saber também, tá bom? Nos vemos em breve. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!